Viva ali, aqui, meu pai, olhe pra si mesmo, seu medo, é você mesmo julgar seu próprio defeito. Quem é que você colocou o Falando é só colocar o meu pai barulho aí. Falando é bom. Quem é que vai vir aí? Quanto que nos babassalhos? Pessoal, antes de começar a batalha, só aí um recadinho. Tchau, tchau.